O seu amor me alcançou, o seu amor me atraiu Com gás eu jamais me insultarei Eu te amo, te quero, amado Jesus Seu amor me alcançou, o seu amor me atraiu Conta que eu jamais me insultarei O seu amor me alcançou, o seu amor me atraiu Conta que eu jamais me insultarei Eu te amo, te quero, amado Jesus E eu te amo, eu te amo Eu te quero, amado Jesus Eu te amo, Jesus Vamos E eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, maranata vem Maranata vem, maranata ora vem E eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, maranata vem Maranata vem, vamos E eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, maranata vem Maranata vem, maranata ora vem Eu não vejo a hora de te levantar Eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, Maranata vem Maranata vem, Maranata ora vem Ele vem saltando sobre os montes Seus cabelos são brancos como a neve E os seus olhos a fogo Sua boca é uma espada afiada E sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores E Ele vem saltando sobre os montes Seus cabelos são brancos como a neve E os seus olhos a fogo E sua boca é uma espada afiada E sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores E Ele vem saltando sobre os montes Seus cabelos são brancos como a neve E os seus olhos a fogo E sua boca é uma espada afiada E sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores Rei dos reis e Senhor E eu não vejo a hora de te encontrar E eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, Maranata vem E Maranata vem E eu não vejo E eu não vejo a hora de te encontrar E eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, Maranata vem E Maranata vem, Maranata vem E Maranata vem, Maranata vem Te desejamos A falta da minha alma Nós te queremos Te desejamos E Maranata vem, Maranata vem E Maranata vem, Maranata vem E Maranata vem, Maranata vem E eu não vejo a hora de te encontrar Eu não vejo a hora de te abraçar Maranata vem, Maranata vem Maranata vem, Maranata, a hora vem